Olá, tudo bem com vocês? Não espere por grandes mudanças, mas a linha 2024 dos Toyota Hilux e SW4 já está à venda e a principal novidade para os dois modelos é uma nova central multimídia de 9 polegadas equipada com Apple CarPlay e Android Auto. A Hilux é equipada de série, em todas as versões, com pelo menos dois airbags frontais e um de joelho, para o motorista e bloqueio do diferencial traseiro, com acionamento elétrico. O motor é sempre um 2.8 turbodiesel, com 204 cv de potência e torque de 42,8 kgfm nas versões com câmbio manual. Nas versões com câmbio automático de seis marchas o torque do motor aumenta em quase 10 kgfm em relação aos modelos de transmissão manual. O destaque fica para o novo modelo Hilux GR Sport. Com proposta off-road, tem bitola mais larga, nova suspensão com amortecedores monotugo, novos freios e mais potência em relação às demais versões do portfólio Hilux, são 224 cv e 55 kgfm. Todas as versões do SUV são equipadas com sistema de câmeras 360 graus, ar-condicionado digital e o Toyota Safety Sense, que é equipado com sistema pré-colisão, PCs, controle adaptativo de cruzeiro, ACC e outros tipos de sistemas de segurança. As versões da Eamon e GR Sport oferecem ainda um carregador por indução para smartphones e duas portas USB no console. O motor segue o mesmo e tem as mesmas configurações da Hilux, equipado com o 2.8 16 válvulas turbo diesel, com 204 cv de potência e 50,9 kgfm de torque, acoplado a uma transmissão automática de seis velocidades com paddle shift. Se gostou compartilhe deixe seu like e se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir!